são também via Zoom, tá? Que aí eu consigo disponibilizar o link pra vocês, tá ok? Bom, na semana passada a gente tava falando sobre ciclos cardíacos, né? Então a gente definiu o que é cístole ventricular, o que é cístole atrial, o que é diástole geral, que é quando o coração tá totalmente relaxado. E isso é que garante ali o funcionamento de cada uma das câmeras cardíacas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliações clínicas desse ciclo cardíaco, né? E a gente vai começar por uma avaliação bem clínica mesmo, bem semiológica, né? Significa eu coletar algumas informações do meu paciente pra tentar entender o que tá acontecendo com aquele sistema. Essa avaliação, ela envolve um som característico do coração, que a gente chama de ruídos cardíacos ou sons cardíacos, tá? Então existem dois sons cardíacos que são normais, pra que o coração, né, dentro desse ciclo cardíaco, que ele faça esse som que é considerado normal, que a gente chama também de bulhas cardíacas. Então a gente divide esses sons em dois. Um primeiro som na sequência, né, um primeiro som que ele vai ser um pouquinho mais prolongado em relação ao segundo, é bem sutil esse prolongamento, mas a gente vai fazer um treino de ouvido pra que vocês consigam perceber. E ele é um som, é... Eu tenho dificuldade com essas definições, mas ele é um som um pouco mais audível, ele não é tão agudo assim, tá? Então além de ser um pouquinho mais prolongado, ele é um pouco mais audível em relação ao segundo. Esse primeiro som, essa primeira bulha cardíaca que a gente ouve, né, e a gente utiliza o instrumento, né, um equipamento pra fazer essa percepção do som, que é o estetoscópio. Então quando a gente utiliza o estetoscópio pra identificar esses ruídos, a gente, na verdade, como a gente tá utilizando o estetoscópio, a gente não ouve, a gente ausculta, tá? Então esse é o termo correto pra essa coleta de informação sonora através do uso do estetoscópio. Então essa auscultação do primeiro som, ela caracteriza um movimento lá dentro do coração que tá relacionado com o fechamento das válvulas atriventriculares. Eu vou voltar lá pra parte do bate-papo, que eu vou ter que abrir um pouquinho a minha câmera, que essa parte eu preciso... Família italiana, né, a gente fala com as mãos. Vocês vão ter noção como eu falo com as mãos aqui na aula. Então, ó, eu aqui. Esses sons que a gente ausculta no coração, imagine que as minhas mãos são folhetos, valvares. Então, na verdade, o que a gente ouve, né, o que a gente ausculta do estetoscópio, é quando elas retornam à posição de fechamento. Então, as válvulas, elas se abrem pra baixo, pro ventrículo, né, no caso. O sangue escorre de uma câmera pra outra e aí elas fazem esse movimento, ó. Pá, uma encosta na outra, tá? Basicamente, os folhetos, eles se encostam um no outro. Esse movimento de fechamento das válvulas é que faz esse ruído cardíaco específico, tá? Então, é esse o som que a gente consegue auscultar ou ouvir lá utilizando o estetoscópio. É o som de fechamento das válvulas. E aí, o primeiro som, ele caracteriza o fechamento das válvulas átrio-ventriculares. Vamos desenhar nosso coraçãozinho aqui de novo pra gente poder entender um pouquinho melhor? Então, eu tenho lá o meu coração, as duas câmeras atriais e as duas ventriculares, certo? Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O que divide átrios e ventrículos são válvulas átrio-ventriculares. Então, eu tenho válvulas do lado direito e válvulas do lado esquerdo. Assim como nós também temos válvulas que separam os ventrículos dos grandes vasos que levam o sangue para sistemas específicos. No caso aqui, do lado direito, é a artéria-tronco-pulmonar. Então, entre ventrículo direito e artéria-tronco-pulmonar, nós observamos aqui uma presença de válvula, que limita a passagem de sangue para essas duas cavidades. E entre ventrículo esquerdo e a aorta, a maior artéria do corpo, nós também temos um conjunto de válvulas. válvulas semilunar pulmonar e válvulas semilunar aórtica. Ou seja, nós temos quatro válvulas aqui, certo? Esse primeiro som que a gente ouve no coração está relacionado ao fechamento das válvulas atrio-ventriculares, as duas em vermelho. Então, vamos imaginar o seguinte, dentro do coração, quando essas válvulas se fecham, qual é o evento mecânico que acontece na sequência? A contração do ventrículo para que o sangue seja direcionado para os vasos. Então, o sangue vem daqui para cá e daqui para cá. Então, a hora que as válvulas atrio-ventriculares se fecham, as duas válvulas semilunares se abrem. A gente não ouve som de abertura de válvula. A gente não ouve som de contração muscular, tá? A gente não ouve som com estetoscópio. A gente não ouve som de passagem de fluxo sanguíneo pelas duas principais artérias. A gente não consegue ouvir nada disso, tá? A não ser que seja com o uso de um Doppler, mas, clinicamente, a gente não consegue. O que a gente consegue captar de ruído é o fechamento de válvulas. Então, esse primeiro som, que a gente vai chamar de primeira bulha cardíaca, ou B1, ou S1, tá? Tanto faz aí a sigla que a gente vai utilizar, tá relacionado ao fechamento de válvulas atrio-ventriculares. Ou seja, logo depois desse primeiro som, a gente sabe que o coração, na sequência, fez uma sístole ventricular, contraiu o ventrículo, tá? Esse primeiro som, foneticamente, a gente conhece ele como sendo o TUM. Odiei essa cor. Vou fazer de outra cor. TUM. É o famoso TUM. Tá? Sandy também deu um outro nome pra ele, que é TURU TURU, mas tá errado, tá? Sandy tava errada nesse quesito aí. Eu gosto bastante dela, mas ela tava errada. O som, na verdade, é TUM. Tem nada de TURU. Tá? Então, o primeiro som que a gente ouve é o som de TUM. Um som um pouco mais alongado em relação ao segundo, um pouco mais forte, né? Mais audível, porque tá relacionado a duas válvulas que são um pouco maiores até. Logo depois que o ventrículo contraiu, o que é que acontece de evento aqui no ciclo cardíaco? Essas válvulas, elas não vão se abrir? A gente não ouve abertura. Só que as válvulas semilunares, pulmonares e aórticas, elas vão fechar. Na sequência, porque logo depois da sístole, a ventricular, não vinha de ácido em geral? Não é o momento em que o coração recebe volume de sangue das principais veias, veia cava cranial e caudal, e veias pulmonares. Então, esse sangue vai escorrer aqui pelos átrios e para os ventrículos. Então, as válvulas átrio-ventriculares precisam estar abertas. O coração está totalmente relaxado, porém, a via de saída para os sistemas, para a circulação, ela precisa estar fechada. Então, nesse momento de início de diástole geral, é o segundo som que a gente ouve, que é o som de... Tá. Então, é um som um pouquinho mais curto, até é bem audível, mas é menos em relação ao primeiro. Então, tem uma característica um pouco diferente. Ele é um pouco mais seco, tá? Se é que esse é o termo correto. Meu gato está tentando subir no notebook. Lu, e não pode subir no notebook agora, está dando aula. Ele fugiu? Faz dois dias que ele está fugido. Aí, ele chega e fica carinho. Mas eu tenho que fingir que eu estou de mal, que é para ele não fazer mais isso. Segundo som, então, está relacionado ao fechamento de válvulas semilunares. Essas válvulas se fecham, as duas átrio-ventriculares se abrem e o coração, então, se enche de sangue. O som, então, logo depois do tá, a gente pode caracterizar que no coração está acontecendo o quê? Uma diástole geral. Então, o coração inteiro se relaxou, tá? Então, o nome que a gente vai dar para esses ruídos eles são chamados de bulhas cardíacas ou sons cardíacos, tá? Por isso que eles são chamados de S1 e S2 ou B1 e B2, tá? Bulhas ou sons cardíacos. O fisiológico é que nós... que nós tenhamos aí dois sons. Ele vai mesmo... isso vai acabar com a aula. Não, vocês não estão entendendo. Ele está em cima do computador. Então, o normal, o fisiológico, é que nós tenhamos dois sons. Para a gente, como a gente escolheu a veterinária, né? Super legal. A gente estuda cinco, seis, sete, oito espécies. Tem algumas particularidades aí com relação a alguns animais. E aí eu vou chamar a atenção para o cavalo, tá? O cavalo, como ele tem uma área cardíaca um pouco maior em relação aos outros animais, ele é um cavalo, ele é um animal que ele pode ser um atleta. E esse perfil cardiológico vai mudar um pouco. Então, no cavalo, a gente aceita um terceiro som. Eu não vou ficar frisando isso muito hoje. Eu só vou treinar um pouquinho o ouvido de vocês. Mas vocês vão aprender isso lá em semiologia, com o professor Paulo Grisca. que o cavalo, ele pode ter a presença desse terceiro som, tá? Por conta de enchimento rápido de ventrículo. Mas isso é uma particularidade da espécie. Para todas as outras, a gente vai ouvir fisiologicamente dois sons cardíacos. Eu acho que eu caí. Ele me cortou? Em que ponto? Quando eu estava falando do cavalo. Eu acho que é a minha internet. Ó, aí ficou boa de novo. Ó, então vamos lá. O fisiológico é que a maioria das espécies tenham dois sons cardíacos, denominados de S1 e S2. Ou B1 e B2, tá? É foneticamente, tum e tá. Então é tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Sempre esse o som normal, tá? Os americanos, eles falam, e eles estão certos em falar que, na verdade, a fonética do som não é, não tá, não seria tão próximo de um T. O som do T é muito seco, tá? Então, o som correto, se a gente fosse descrever o som, né, das, do fechamento das válvulas, seria lubidub, lubidub, tá? Se você ouvir assim com muito carinho, o coração, você vê que ele faz um lubidub, lubidub ou lubidub, né? Que se for americano, ele vai falar lubidub, que ele é mais chique. Mas dá na mesma, isso aí não vai mudar nada a sua vida. E tá o gato aqui querendo subir, né? Então, sobe, gato. Então, sobe. Gato é teimoso, né, gente? O cavalo, por ser um animal que, ele é condicionado ao esporte, ele tem umas características cardíacas que podem mudar dentro ali do fisiológico. Então, para equinos, vocês vão aprender lá em semiologia com o professor Paulo Grisca, que existe um terceiro som aqui, aceitável e fisiológico, tá? Que a gente chama de desdobramento de S2. É quando a S2, ela se desdobra em dois sons, tá? Eu vou colocar vocês para ouvirem isso hoje, para treinar um pouquinho o ouvido. Mas não se atentem tanto a essa particularidade do equino, porque vocês vão voltar a ter lá na semiologia. Eu quero que vocês treinem hoje, que a gente treine o ouvido para o que é o normal, tá? Então, o que é que a gente... Quando a gente ouve o coração, quando a gente capta esse som, a gente consegue saber que ouvir S1, isso caracteriza fechamento das válvulas atriventriculares. Na sequência de S1, o que é que acontece? O coração contrai, ou seja, correlaciona-se à sístole. Logo depois da sístole, inicia o relaxamento cardíaco. Então, ocorre no segundo som, S2, o fechamento das válvulas semilunares. E aí, na sequência, o coração inteiro relaxa. Então, é um período de diástole. Se vocês ouvirem uma pessoa calma, uma pessoa relaxada, você vai ver que a sequência vai ser sempre assim, ó. Tum-ta! Aí tem uma pausa um pouco maior. Depois, tum-ta! 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 Então, vai ter sempre uma pausa um pouco maior. Essa pausa é a diástole, tá? A partir do momento que a gente treina o nosso ouvido para reconhecer o que é o som normal, o que é S1, o que é S2, quando aparece um som que não é normal, a gente consegue identificar em qual momento do ciclo cardíaco isso aconteceu, prever qual é a estrutura que está causando aquele som patológico, né? e investigar com mais propriedade, né? A gente já começa a ter ali alguma suspeita diagnóstica durante essa avaliação. E aí, é que a gente vai para alguns treinos aqui. Gosto muito desse canal de um doutor chamado Dr. Massal. Ele explica, tem vários vídeos explicando sobre a auscutação, a parte semiológica. aí eu vou pedir agora que vocês deixem o som no mais alto possível. Foninho de ouvido, apaga a luz. Sabe aquela musiquinha romântica? Ponha a musiquinha no fundo, relaxa, tá? Apaga a luz para você sentir o que é o som do coração, porque ele é lindo e maravilhoso. Não é à toa que quando a gente está apaixonado a gente faz o movimento ali do coração da mão, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção na sequência, tá? Então, são 20 segundinhos ali, mas ele vai fazendo umas pausas no meio para você poder identificar, tá? Esse primeiro som, ele é um som normal. Então, vocês vão captar presença de S1 e presença de S2. Só confirma para mim se vocês conseguem ouvir. Beleza. Eu vou passar isso umas cinco vezes, tá? Tentem perceber, então, agora é de verdade mesmo, não é romântico, não estou romantizando o momento, não. Mas fecha o olho e tenta, deixa você entender um pouquinho o som. Vocês vão perceber que o primeiro ele é levemente mais alongado em relação ao segundo e o segundo é um pouco mais seco. e o segundo é um pouco mais seco. o segundo é um pouco mais seco. Conseguiram perceber essa diferença, né? Essa característica entre primeiro som e segundo som, tá? Coloca no Spotify de vocês, eu vou montar a qualquer momento uma lista do Spotify, sons do coração, né? Aí no meio vai ter umas musiquinhas românticas e tal que é só pra gente pegar mesmo ali o som, beleza? Aí tem um outro canal, que esse é o do Dr. Massal É um vídeo bem longo, tá? Então eu até sugiro que vocês, no app da Litman tem Tem vários sons, é muito legal Treinamento pra Litman é sensacional Aí ele te fala, né? Quais são os sons anormais e tudo mais Esse canal aqui, eu gosto bastante, Dr. Massal Porque ele vai te explicar tudo Então eu vou deixar o link lá postado pra vocês Recomendo que vocês ouçam ele inteiro É legal, pode pôr no carro, é super legal É muito interativo, assim, a maneira como ele coloca a aula Só que eu vou especificamente no tempo de 1,53 Que é que eu quero que vocês identifiquem o que é o normal Tá? Então vamos lá Em 1,53 Ele vai explicar o que são as bulhas Eu vou deixar ele explicar aqui primeiro, tá? Porque a explicação dele é muito boa Vou pôr, tá? Imagina, Cecília, tá gravado, tá? Qualquer coisa você pega o começo Então vamos lá Aqui um gráfico, né? Do som E aí ele tá sequenciando ali O que é B1 e o que é B2 Esse som é muito mais próximo do que é realmente o coração A ausculta cardíaca é extremamente prática Por isso, é muito importante realizar treinamento frequente Dessa forma, seus ouvidos irão se acostumar com o som normal das bulhas cardíacas E automaticamente serão capazes de distinguir a primeira e a segunda bulhas sem maiores dificuldades Apenas percebendo o timbre e a intensidade do som Agora vamos aproveitar e falar de uma variação da ausculta cardíaca normal Que é o desdobramento fisiológico da segunda bulha Ó, esse seria a segunda parte do áudio que eu ia pedir pra gente ouvir junto Desdobramento fisiológico da segunda bulha Tem algumas pessoas Como ele é médico, ele vai explicar na parte médica, né? Pra algumas... Em que situações que a gente pode se deparar com o desdobramento Tanto que ele vai comparar em períodos de inspiração e períodos de expiração No cavalo não é assim, tá? O cavalo vai ter períodos de desdobramento e na expiração, tá? Eu só quero é que vocês tentem identificar o que é que a gente tá falando sobre desdobramento Que é o segundo som, o tá Então é tum-ta, tum-ta, tum-ta O segundo som a gente vai dividir e ele vai fazer um som de trá Então é tum-tra, tum-tra, tum-tra Como se a gente estivesse batendo dois dedos em cima de uma superfície, tá? Então ele vai falar um pouquinho ali sobre como que eles identificam isso na medicina E na sequência ele já vai dar o som Alguns cavalos fazem esse som também fisiologicamente No cão não É o que acontece no cavalo Quando ele fala em componente p2, o p2 é o desdobramento da segunda bulha Então ele tem b1, b2, só que a b2 vai ser dividida em dois sons Representaremos tal som como trá Como se tentássemos falar duas sílabas tá com distância de milissegundos Agora sugiro que vocês coloquem o fone de ouvido Para escutarem a representação auditiva do desdobramento fisiológico da segunda bulha Ao mesmo tempo que observam o gráfico do fonocardiograma Percebam que com a inspiração ocorre pulha Ó, vou colocar de novo, tá? O gráfico do fonocardiograma O gráfico do fonocardiograma Percebam que com a inspiração ocorre o desdobramento da segunda bulha E com a expiração as bulhas ficam normais Agora que ele vai colocar Agora que vai ser legal para vocês treinarem o ouvido Porque ele vai colocar como se estivesse escutando uma pessoa Na inspiração ocorre o desdobramento Na expiração não Então ora a gente ouve trá Ora a gente só ouve o tá sozinho como um único som Então é isso pessoal Esperam que tenham gostado Vou deixar aqui também Gostamos, gostamos Eu vou deixar lá o link Daí para vocês acompanharem Então isso é um treinamento Quantos sons nós temos? Nós temos mais de 50 tipos de sons cardíacos Que a gente pode identificar ou suspeitar de alguma patologia Só que se o seu ouvido não estiver bem treinado para o normal Você não identifica o que é anormal Lembrando que nós ainda da veterinária Nós temos vários tipos de coraçõezinhos aí para acompanhar O gato ele tem um tempo diastólico menor em relação ao cão Então é muito acelerado Então vai realmente esse tum, tá? Vai ser muito mais acelerado e muito mais próximo É mais fácil vocês começarem a hospitação em um cavalo Então nós temos cavalos lá no hospital Quem tem contato com o cavalo Pode já começar a fazer esse treino Não é uma obrigatoriedade do curso para agora Mas vocês vão precisar comprar esse equipamento mais para frente Mas é interessante que vocês já tenham Por exemplo, um estetoscópio Quem já tem animal em casa Faz a consultação do animal em casa Pode escutar parente Pode escutar pessoas na padaria Vai com esteto Então eu posso escutar você Então vai lá e ouve Porque isso é treinamento de ouvido Você tem que ir escutando, escutando, escutando Até que chega o momento Que seu ouvido está tão treinado Que você consegue identificar Agora eu vou colocar um som Não quero que vocês fixem tanto nele Mas só para vocês saberem O porquê que a gente precisa fazer um treinamento do ouvido Porque alguns sons Eles podem remeter, por exemplo, refluxo Significa que o fluxo de sangue Que era para ir para um determinado lugar Voltou para a câmera anterior Que é o que a gente chama de sopro Então o sopro é o som que a gente É mais fácil de identificar Que a gente primeiro aprende na faculdade É o que realmente a gente pega mais Principalmente em clínica de pequenos Em grandes nem tanto Mas em clínica de pequenos ele é mais comum Nesse link ele ensina Como é que a consulta estenosa, insuficiência Ele identifica É uma consultação um pouco mais avançada Então eu vou lá para os 2h54 do vídeo Que é quando ele explica Como é Opa, cadê? Como é o som do sopro Então o sopro ele faz um som de Então parece que tem realmente um refluxo Se a gente fosse fazer uma linha aqui no fonodiograma Ele teria vários tracejados aqui Na área do sopro Então se ele é um sopro de caráter sistólico Ele vai estar entre B1 e B2 Então a gente vai ver um som Mais ou menos com a característica de TUM-SH-TA TUM-SH-TA Se ele é um sopro diastólico Ou seja, que está relacionado às válvulas semilunares Ele vai ser um sopro de característica pós-segunda bulha Então é TUM-TA-SH-TUM-TA-SH-TUM-TA-SH-TUM-TA-SH-T Tem animal que vai apresentar um sopro nas quatro válvulas Ou em alguma atroventricular e alguma semilunar E aí a característica do sopro Ela vai ser tanto na área sistólica Quanto na área diastólica E aí esse som vai ficar mais ou menos dessa forma Que é o holocistólico O holocistólico é quando ele pega entre B1 e B2 e pós-B2 Então fica TUM-SH-TA-SH-TUM-SH-TA-SH TUM-SH-TA-SH A gente vai ver esse refluxo nas duas áreas Aqui ele vai explicar uma diferença Inclusive na característica do fluxo regurgitante desse refluxo Ele pode ser de caráter contínuo e linear Então ele tem a mesma característica no começo e no final e ele pode ter uma característica de menor som no início, uma intensidade maior no meio e menor som no final, que está relacionado à estenose aórtica e pulmonar, tá? Então, olha só, não é só escutar um sopro, é também entender qual é a intensidade e em qual momento ele é mais ou menos audível, tá? Vou colocar aqui, então, para vocês ouvirem o que é um sopro. 2,54. Usa o gráfico do fono cardilograma. Aqui é um sopro bem audível, então imaginem que esse sopro pode ser baixinho, né? Ele pode ser tum, está, tum, está. Então, ele pode ser com uma característica ali um pouco menos intensa, né? O sopro da estenose da válvula aórtica ou da válvula pulmonar acontece também na sístole, porque é nesse momento que acontece a abertura destas válvulas. No caso da estenose, elas abrirão com dificuldade, causando aceleração e turbilionamento do fluxo e, consequentemente, um sopro. Esse sopro tem intensidade variável, sendo que vai aumentando até um pico e depois vai decrescendo. Por isso, ele é chamado de sopro em losango ou diamante. Seu timbre é classificado como soprojetivo e é melhor auscultado no foco aórtico ou pulmonar, de acordo com a válvula acometida. Na prática, geralmente identificamos estenose pulmonar mais em crianças, adolescentes e adultos jovens, enquanto que a estenose aórtica é mais observada nos adultos e idosos. Vamos, então, escutar o sopro ao mesmo tempo que observamos o gráfico do fonocardiograma. Agora vamos ver os sopros valvares que... Não, agora não, doutor Massal. Depois a gente vê isso, que é muito avançado. Vamos cada vez... Uma etapa de cada vez, né? Deu para entender? Deu para entender? É treino, tá? Esse aplicativo, essa plataforma aí do Litma é muito legal, tá? Que você consegue ir colocando ali os tipos de sons patológicos. Ele coloca os normais, né? E os sons patológicos. E aí você consegue identificar. Quase não dá para ouvir os batimentos, né? De tão... É o Poodle, né, gente? Todo Poodle tem um sopro em algum momento da vida, coitadinho. A da minha mãe é... É só sopro que rola. Não a da minha mãe, a da cachorra da minha mãe. Minha mãe não tem sopro não, eu acho, né? Eu nunca ouvi ela. Nunca escutei ela. Beleza? Deu para entender? Então aqui eu vou deixar os links daí dos vídeos. E aí vocês podem... É bem legal, esse canal é bem legal. Doutor Massal. Ele fala várias coisas sobre semiologia. Apesar de ser médico, muita coisa se aplica. Compartilhar minha tela de novo. Então essa é uma forma clínica da gente identificar ou suspeitar alterações na conformação ou alterações estruturais ali dentro do coração. Óbvio que existem exames que eles nos caracterizam, né? O que é que está acontecendo. Então quando a gente ausculta isso no paciente, esse paciente ele vai para um exame de imagem na sequência, que é o ecodoppler cardiograma. Que a gente vai fazer um ultrassom do coração. Para identificar qual é a estrutura que está deixando esse vazamento acontecer, né? O sopro, ele é um regurgitamento, isso. Pode acontecer tanto no fechamento quanto na abertura. Vocês vão aprender lá em semiologia, mas existe uma diferença entre estenose e insuficiência. Estenose seria quando essa válvula, ela não abre adequadamente. E insuficiência é quando ela não fecha adequadamente. Então o som, olha só que louco, que maravilhoso que é. O som, ele tem uma característica para estenose e ele vai ter uma característica para insuficiência, tá? Eles até se parecem. Então eu sugiro quem gosta de cardiologia ou até de clínica, que coloque aí esse canal do Dr. Massal como preferido para ficar ouvindo. Coloca lá no carro e treina um pouquinho o ouvido, porque isso é treino, né? Lembrando que quem for trabalhar com animais pequenos, esse tuntá não é tão espaçado, né? Então o gato, ele chega a uma frequência cardíaca. Quando eu falo frequência cardíaca, quantas vezes o tuntá apareceu, tá? Então nós, a nossa frequência cardíaca é em torno de 70 batimentos por minuto, tá? De 70 a 80 batimentos por minuto. Então nós fazemos tuntá, 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 80 vezes dentro de um minuto. Um gato, ele pode chegar a 150, 180, né? Um cavalo, a frequência é em 35 e 45. Então é por isso que é muito mais fácil, né? De começar, iniciar ali o treinamento da auspulta com o cavalo. Porque a frequência é mais baixa, você consegue identificar o que é tum e o que é tá. E aí você consegue pegar um pouco melhor. Não é pior ainda, né? A frequência chega em 200, 220. É muito, né? Um sagui chega em 300 batimentos por minuto. Beija-flor, esses dias eu tava lendo. Beija-flor passa de 300. E a cobra anestesiada, ela chega em nada, tá? Porque eu não sei se ela tá morta ou se ela tá me enganando. Ô bicho que engana a gente. Beleza? Então vamos lá agora pra parte de eletrofisiologia cardíaca. Vocês viram que é meio que redundante eu falar que eu amo muito um assunto, né? Mas eletrofisiologia cardíaca é a minha paixão, assim. Não tem como, eu lido com isso o dia inteiro. E eu acho muito bonito essa parte do funcionamento do coração. Tudo no coração é lindo, mas essa parte é muito inteligente. O engenheiro que fez isso, é assim, ele precisa ganhar o prêmio Nobel muitas vezes, porque é muito inteligente, né? A maneira como o coração se organiza, tá? Então vocês vão ver, acho que é a próxima aula, talvez, do João Flávio, vocês já tiveram, que o coração, ele é composto basicamente, existem outros tecidos, mas se a gente for falar assim no seu maior número, tecido cardíaco, ele é composto por dois tipos de células. Uma célula que ela conduz eletricidade, né? Ela conduz ali um impulso elétrico, através de trocas de íons, tá? Cargas positivas e cargas negativas. Essas células que conduzem impulso elétrico, elas servem pra mandar nas células que contraem. Então, células que conduzem impulso elétrico não contraem, elas não têm nenhuma capacidade de contração. Elas só servem como... Elas são gerentes do ritmo do coração. Então, elas que ditam o ritmo com que o coração vai bater, tá? E aí, aqui nesse desenho, a gente consegue começar a juntar todos esses tecidos, né? Essas células. Tudo que está identificado em amarelo seriam o conjunto, né? O agrupamento ali de células que conduzem impulso elétrico. Todo o resto incolorido seriam células, aqui no caso do coração, seriam células que contraem, tá? Então, vocês estão vendo como é rítmico, como é quase uma dança? O amarelinho pisca na sequência e o resto contraem. O amarelinho pisca na sequência e o resto contraem, tá? E existe uma sequência para esses eventos. Então, as células que... As células que conduzem esses impulsos elétricos são chamadas... A Maria Luiz apareceu aqui. As células que conduzem impulso elétrico são chamadas de células especializadas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a dar nome para elas. Vulgarmente, elas podem ser chamadas de marcapasso cardíaco. Porém, o marcapasso cardíaco, ele é um grupo dessas células específicas, que ficam em um lugar específico, tá? Então, o marcapasso não é tudo que está em amarelo. É só esse pontinho daqui de cima. Só esse grupamento que fica aqui próximo à veia cava. Tá? Isso é o nosso marcapasso natural. Então, é ele que é o principal. É ele que dita o ritmo com que a contração ventricular e atrial vai acontecer. Tá? Então, o sistema de condução elétrica do coração, o sistema de condução elétrica do coração... Eu acho que eu caí. É canvas. Eu juro que eu vou conseguir pôr vídeo no Teams. Tá? E que hoje o Teams me enrolou com relação a isso. Então, o sistema de condução elétrica do coração, que dita esse ritmo de contração, são células cardíacas especializadas. Tá? Bom, como existe uma sequência de quem manda e quem obedece, todas as células especializadas, elas vão estar agrupadas de uma forma, em um local específico, e elas vão esperar que o impulso venha lá de cima, de quem manda em todas elas. Tá? Então, todas essas estruturas aqui, identificadas, são células especializadas. Porém, em cada agrupamento, em cada região do coração, elas vão levar um nome. Tá? Então, quem manda no ritmo do coração é esse primeiro aqui, que é o nosso marcapasso cardíaco. Qual é o nome fisiológico do nosso marcapasso cardíaco? Nodo sinoatrial ou nodo sinusal? Os dois nomes são sinônimos. Então, o nosso nodo sinusal ou nodo sinoatrial é aquele grupamento de células especializadas que são tão espertas que elas ditam o ritmo de todo o resto. Essas células, elas são tão especiais que se você tirar um coração de dentro do tórax, o coração continua batendo por causa delas. Tá? Porque elas conseguem continuar ali com a sua função fisiológica, mesmo na ausência de todo o resto do corpo. Tá? Então, essa é uma das características que nos permitiu fazer transplante cardíaco. Por isso que o transplante cardíaco é tão antigo. A gente consegue tirar um coração e ele continua batendo, ele continua aliviável. Com relação a essa característica de funcionamento. O nodo sinusal ou nodo sinoatrial envia essa informação através de impulsos elétricos, de trocas de cargas elétricas para uma rede de células especializadas que estão em uma fileira que conduzem o impulso elétrico para toda a área atrial. Então, o nodo sinusal fica lá no cantinho do átrio direito. A gente vai desenhar ele para ficar mais fácil. Primeiro, eu estou apresentando o nome para vocês. O primeiro impulso surgiu lá no átrio direito. Aí, isso vai ser direcionado para os dois átrios, tanto direito quanto esquerdo. Através de quem? De uma rede de células especializadas que é chamada de vias internodais ou via internodal. Internodal, porque ela está exatamente entre dois nodos. Nodo é um conjunto de células, um aglomerado de células. Então, entre nodo sinoatrial e vias internodais, eu tenho bem no centro do coração um outro grupamento de células, que é o nodo átrio ventricular, também conhecido como nave. O nodo átrio ventricular é o único ponto do coração que permite a passagem do impulso elétrico de área atrial para os ventrículos. Se não for pelo nodo átrio ventricular, não tem como o impulso elétrico chegar até as células ventriculares. Quem projetou a gente, projetou muito bem, fez com que primeiro o átrio contraísse para, na sequência, depois de um atraso, o ventrículo contraísse. Por isso que o coração, ele contrai como se fosse uma toalhinha torcida. Primeiro o átrio, depois o ventrículo. Primeiro o átrio, depois o ventrículo. Porque se tudo batesse ao mesmo tempo, como eu estou falando de condução elétrica, é a mesma velocidade. Então, o nosso coração, ele bateria a área atrial e ventricular ao mesmo tempo e o sangue não progrediria para a frente. Ele ia ficar furbilhonando lá dentro. Então, a função do nodo átrio ventricular, além de passar a informação para o ventrículo, é dar uma atrasada nessa condução para dar tempo do ventrículo se encher. Chegou no nodo átrio ventricular, essa condução vai ser passada para os ventrículos através de duas redes. Um grupamento de células especializadas que descem pelo septo interventricular, que é chamado de feixe de ris ou feixe atroventricular. São dois feixes, um ramo esquerdo e um ramo direito. e um conjunto de células especializadas que vão direcionar esse impulso elétrico para a parede lateral dos ventrículos e para a área da base. Então, o impulso elétrico, vocês vão ver por um desenho, que ele desce no centro, passa no ápice e sobe para a base. Desce no centro, passa no ápice e sobe para a base. Quem é responsável por essa última etapa do impulso são as fibras de Purkinje. A gente vai passar cada uma dessas estruturas agora. Vou até passar o desenho aqui antes de eu fazer o meu. Então, aqui eu tenho um coração, um corte transversal, como se a gente estivesse vendo lá dentro. A gente não consegue ver essa estrutura amarela, então aqui ela está só sendo representada por um caminho para a gente entender onde passa. Então, lá com a professora Marta, vocês não vão abrir um coração e ver as células especializadas, só mesmo com o professor João, só mesmo ali a nível histológico. A olho nu a gente não consegue ver. Mas aonde estão essas células? Então, o primeiro grupamento de células, eles ficam localizados lá no átrio direito, próximo da biflucação das veias cava cranial e veia cava caudal. Então, imagine que a caudal está passando atrás do coração e desemboca aqui. Então, bem lá na entrada do átrio direito, existe um conjunto de células, um grupamento de células, que são as mais rapidinhas. Elas mandam em todo mundo, que é o nó sinusal, nó sinoatrial e o nó sinusal, que é o nosso marcapasso cardíaco-fisiológico. Desse nó do sinusal, saem feixes que vão para os dois átrios, passam no meio, passam aqui, passam para átrio esquerdo, e aí levam esse impulso elétrico para as duas áreas aqui atreais e para o centro do coração. Eu nem gosto muito desse desenho, ele estaria um pouco mais aqui, nem tanto aqui, mas que vai para o centro do coração. Então, das vias internodais, esse impulso elétrico chega até o nó do átrio ventricular. No nó do átrio ventricular, vocês estão vendo que ele também é gordinho, é um grupamento de células que estão dispostas, inclusive, em formato de caracol. Esse formato de caracol permite um certo atraso no impulso na condução lá para o ventrículo. Então, ele fica segurando um tempinho aqui, um impulso elétrico, e na sequência, e depois de alguns segundos, de alguns poucos, né, 0,13 segundos no cão, por exemplo, que é bem rápido, mas é um atraso, esse impulso vai ser direcionado para os ventrículos. Através de uma rede, né, que desce aqui pelo septo interventricular, que é chamado de feixe de riz. E aí, o feixe de riz, ele é composto por dois ramos, direito e ramo esquerdo. Do ramo esquerdo, saem fibras que vão direcionar esse impulso elétrico para a lateral do aparelho do ventrículo e para a base, tá vendo, ó? Ele desce e sobe, ele desce e sobe. Então, esse ramo que passa aqui pelo ápice e sobe para a lateral do ventrículo é chamado de fibras de Purkinje, tá? Assim como no ramo direito, eu também tenho fibras de Purkinje que vem para cá, certo? Tem até um gif aqui, bonitinho, ó. Então, essa é a sequência do sistema de condução. Nodo sinusal, vias internodais, nodo atroventricular, feixe de riz, fibras de Purkinje. Sempre nessa direção. Nodo sinusal, vias internodais, nodo atroventricular, feixe de riz, fibras de Purkinje. Estão vendo que é sempre do ápice para a base. Por que é do ápice para a base? Vamos pensar o seguinte. O sangue, ele não tem que sair aqui do ápice e ser direcionado para a base, que é onde estão dispostos ali os grandes vasos que vão direcionar esse sangue para pulmão e sistema. Então, eu tenho que, de alguma forma, fazer o coração contrair de ápice para a base. Então, as fibras, elas estão dispostas dessa forma por esse motivo. Tá? E essa sequência, ela ocorre o tempo inteiro, do jeitinho que está aqui no gif. Né? Então, quem manda é nodo sinusal, quem recebe nodo atroventricular, passa para o ventrículo, e, então, ele contrai. Tá? Entre átrios e ventrículos, existe um tecido conjuntivo que separa nessas duas câmaras, tanto as válvulas quanto um tecido que fica aqui. Tecido conjuntivo, ele não conduz eletricidade. Né? Eu não estou falando de células especializadas, estou falando de tecido conjuntivo. Então, ele não tem essa capacidade de passar um potencial elétrico para frente. Eles são isoelétricos. Então, nessa área de tecido conjuntivo, não tem como passar atividade elétrica. Por isso que há a importância aqui do NAVE no meio desse processo todo. Se não for por ele, esse impulso não passa. Tá? Vamos desenhar aqui para ver se fica um pouco mais claro de modo 2D. Espera aí, mas deixa eu virar. Então, tá lá. Nosso coração em 2D. Área atrial, que é menor. E a área ventricular, que vai ser maior, né? Entre átrio e ventrículo, existe um tecido conjuntivo que isola eletricamente essas duas regiões. As válvulas também não passam condução, não conduzem, né? Não conseguem doar impulso elétrico. Então, por aqui não teria como passar. Tá? A gente tem um tecido aqui que não permite passagem. Então, a sequência do sistema de condução é um grupamento de células localizadas lá no átrio direito, próximo à bifurcação de veias cava cranial e cava caudal. Então, cava cranial e cava caudal. E o nodo sinusal, ele fica aqui. Tá? Então, o nosso marca-passo fisiológico é o nodo sinusal. Ou nodo sinuatrial. Os dois nomes estão certos, tá? O nodo sinusal é o primeiro a disparar o impulso elétrico. Esse impulso elétrico, como eu tô falando de células, né, que estão muito próximas, existe um grupamento aqui de células, uma rede de células especializadas, que estão aqui indo até o centro do coração e também existe um outro peixe que vai até o átrio esquerdo. Então, quando a primeira recebe uma informação, imagine todas essas células, umas próximas aqui das outras, tá? Elas trabalham como um telefone sem fio. Então, quando uma recebe uma informação, ela passa pra outra, que passa pra outra, que passa pra outra, que passa pra outra, tá? Esse movimento de doação de carga elétrica é chamada de sincício funcional. Diferente do neurônio, né? O neurônio é uma célula mais comprida que o impulso, ele vai sendo propagado pela própria célula. Aqui não. A célula é pequena, então ela doa para a vizinha, para a vizinha, para a vizinha, para a vizinha. Ou seja, elas dependem muito dessa junção, né? Dessa característica de junção entre elas, pra que tudo funcione. Impulso elétrico foi gerado pelo nodo sinusal, passou, propagou por todas as células dessa rede, aqui a atrial, que é chamada de via internodal ou vias internodais. E aí esse impulso chega exatamente no centro do coração. No centro do coração existe um grupamento também de células especializadas que estão dispostas em forma de caracol que compõem um segundo nodo desse sistema, que é o nodo átrioventricular. Ou nave. Do nodo átrioventricular, esse impulso, ele sofre um atraso. Ele fica aqui, ó, enrolando um tempinho. Fica, vamos esperar, vamos esperar, e depois ele é passado pra baixo. Tá? Então esse atraso do nodo átrioventricular permite que o sangue que saiu do átrio preencha ventrículo pra, na sequência, o ventrículo contrair e enviar esse volume de sangue pra grandes vasos. Do nodo átrioventricular saem dois ramos, né, de um feixe central aqui do septo, também de rede de células especializadas, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Os dois compõem a rede do feixe de ris. Então tem um ramo direito e um ramo esquerdo. Desses ramos saem outro grupamento aqui de células que vão levar um outro nome quando elas atingem a parede lateral do ventrículo. São as fibras de porquimge. Mesma coisa aqui. Do lado esquerdo nós temos duas... Dois feixes. Um vai pra um centro e outro vai pra cá. Porque o ventrículo esquerdo é muito maior em área, né? Então por isso que é maior. Tá? Então o feixe de ris é composto por dois ramos e as fibras de porquimge sobem aqui nessa direcinha. Tá? Depois que tudo isso aconteceu nessa ordem, nodo sinusal, vias internodais, nodo átrioventricular, feixe de ris e fibra de porquimge, todo esse sistema de condução, então tudo isso junto faz um sistema de condução, eles sofrem uma pausa, um período de repouso. Na verdade não é repouso a palavra correta. É um período de retorno da sua atividade de repouso. Tá? Então ele faz uma ação, né? Uma troca ali de carga elétrica e na sequência ele precisa meio que reorganizar o meio intracelular. Todas elas. Então depois que houve o impulso elétrico, na sequência o coração ele dá uma pausa. Ele fala assim, vamos se reorganizar. Tá? Quando essa atividade ela tá relacionada à condução do impulso elétrico entre as células, então quando o impulso ele tá sendo direcionado de uma célula pra outra até chegar na seguinte e ser propagado aqui pra baixo, isso é um período de despolarização. A gente vai falar melhor na próxima aula, né? Mas vamos tentar relembrar um pouquinho sobre fisiologia geral. Despolarização é uma característica celular que tá relacionada à ação. Então pra uma célula sair do seu repouso lá da tranquilidade e promover uma ação, ela precisa abrir alguns canais, ela precisa doar ou deixar entrar cargas positivas ou negativas. Tá? Isso é despolarização, é a ação da célula. Então quando esse impulso tá sendo propagado e atinge lá a última célula especializada, esse período é um período de despolarização de todo o coração, inclusive das células vizinhas. Vizinho a essas células eu vou ter células que contraem e elas não contraem se essas células não despolarizarem. Então elas são as que mandam e aí quem obedece são as células contradas. depois que houve um período de despolarização a gente observa um período de retorno do repouso. Então a gente se reorganiza. Esse período de reorganização de todo esse sistema é chamado de repolarização. Que é quando tudo volta ao normal, quando a gente se reorganiza. Volta lá o seu repouso. Beleza até aqui? Vou voltar lá no bate-papo. Se tiver dúvida eu já pego. Acabou de falar. É isso aí, Eric. Então o período de despolarização é quando o coração está em ação. Na sequência ele precisa se reorganizar. Esse período de reorganização ele é longo. A gente vai entender agora que ele é longo. Que é no ciclo cardíaco quando ele relaxa. A diástole geral é um período de repolarização. É a hora que o coração fala assim calma vou voltar ao normal para na sequência eu trabalhar. Beleza? Dúvidas até aqui? Beleza? Estou muito rápida? Está muito lenta? Está bom assim? Então, beleza. Bom, também existe uma forma clínica da gente fazer uma leitura do que está acontecendo com todo esse sistema. Tá? Na cardiologia na parte clínica a gente não consegue avaliar todas as células do coração ao mesmo tempo. Não existe nenhum exame que fale assim olha, o que está acontecendo com células especializadas e o que está acontecendo com células contráteis. Não existe. Tá? Então a gente vê a gente faz uma análise separadamente. Como é que a gente avalia a eletrofisiologia cardíaca? As células de condução do coração através do eletrocardiograma. então o eletrocardiograma ele é uma leitura gráfica então ele me dá um gráfico de avaliação do funcionamento de todas essas células. E aí através do eletrocardiograma a gente consegue saber aonde que está o que é que está acontecendo aonde que está o erro quem é que está falhando tá? A gente consegue fazer essa leitura. Apesar de ser um gráfico a gente odeia ler gráfico a gente pira a gente entrou na veterinária para não ver gráfico não ver número mas é um gráfico legal tá? Então vamos passar agora ele para a gente poder entender o que é o normal. Então um eletro é isso é a presença de ondas vocês estão vendo que ele está já em um uma área quadriculada justamente para vocês entenderem que é um gráfico de ondas que vão ser maiores menores e vão ter características positivas e negativas. O meu intuito nessa aula não é que vocês saibam por que que é negativo por que que é positivo e sim identificar o que cada onda corresponde lá no coração tá? Então o eletro ele é composto por várias ondas e um período de pausa esse período de pausa é a hora que o coração está relaxado. Então todas essas ondas juntas caracterizam a despolarização ali do coração tá? A gente vai agora entender o que é cada uma dessa onda lá no nosso sistema de condução. Então vamos desenhar nosso coraçãozinho aqui para ficar um pouco mais fácil. Então área atrial área ventricular eita esse séptico acho que está doente. Aí vou deixar ele assim doente. Então pela sequência do sistema de condução a primeira área né? a sofrer despolarização é do nodo sinoatrial ou sinusal esse impulso vai ser propagado para as vias internodais até que chegue no átrio esquerdo então do átrio direito para o átrio esquerdo tá? O eletro ele é uma leitura gráfica do sistema de condução então a eletrocardiografia é uma leitura gráfica grafia porque é gráfico do sistema de condução tá? Então quando a gente faz uma leitura do eletro geralmente ele vem eu tentei fazer reto ele vem em um papel quadriculado para a gente saber para a gente medir essas ondas a gente medir esse gráfico tá? Então imagine que ele vai vir ali ele não vem nesses dois eixos mas só para vocês entenderem ali o porquê que ele é um gráfico quando ocorre essa despolarização do nodo sinusal e esse pulso é propagado para os dois átrios tanto o direito quanto o esquerdo lá no nosso gráfico isso vai gerar uma onda de característica positiva tá? Eu não vou ficar frisando tanto quanto é positivo quanto é negativo porque vocês vão aprender isso lá na frente em clínica mas quando você lê no elétrico quando você olha o elétrico você vai ver que quando os átrios despolarizaram as células especializadas essa área despolarizaram ele me dá uma onda bem redondinha e positiva então ele vai vir assim ó tá? Antes disso o coração ele estava relaxado então antes a gente vê uma linha isoelétrica uma linha reta quando não sobe e não desce significa que não teve atividade elétrica tá? Então tanto se subiu quanto se desceu isso caracteriza uma atividade elétrica seja ele pra baixo ou para cima do coração tá? Então vão ter momentos em que a onda pode ser negativa mas isso não significa inatividade ela é uma atividade só que é uma atividade em um ponto e uma direção diferente do coração bom então quando a gente vê essa primeira onda no eletrocardiograma a gente já sabe que nesse momento aconteceu uma despolarização dos átrios aí a gente vai dar um nome pra essa lombadinha essa primeira onda ela é chamada de onda P então a onda P ela caracteriza toda a despolarização das células especializadas de átrio lá do nó do sinusal átrio direito e átrio esquerdo tá? quando esse impulso chega no centro do coração ele não sofre um atraso por conta de um nodo que fica aqui então no nodo o nave o nodo átrio ventricular ele não faz um atrasozinho nesse ponto a gente consegue ver esse atraso aqui no sistema de condução então esse impulso não é passado pra frente então a gente vai ver uma linha aqui isoelétrica entre os próximos eventos tá? A gente chama esse intervalo aqui de intervalo PR então o intervalo PR no elétron ele caracteriza a presença do impulso no nave tá? é a hora que o impulso elétrico é segurado ali um tempinho quando esse impulso é direcionado pros dois ramos do feixe de riz e propaga pra lateral dos ventrículos até a base vocês estão vendo que ele sofre muita mudança de vetores né? então hora ele desce hora ele vai pra lateral hora ele sobe tá? por conta dessa característica de vários vetores de descer chegar na base subir a gente vai ver no eletrocardiograma três ondas diferentes de conformações diferentes mas que vão significar a mesma coisa então a gente vê no elétrico uma onda negativa seguida de uma onda grande especulada positiva e uma outra onda negativa e menor tá? então desce sobe grandão especulado e desce menor tá? essas três ondas também vão levar nomes de Q R e S como as três juntas correspondem ao impulso elétrico que passou no septo interventricular chegou ápice do coração e subiu lá pra parede lateral dos ventrículos todas todas elas juntas caracterizam a despolarização ventricular tem uma forma da gente ler cada uma das curvas mas eu não vou entrar nesse mérito hoje tá? a gente sabe quando é septo quando é ápice quando é lateral essas três ondas juntas elas são chamadas de complexo QRS nos animais principalmente em pequenos animais eles podem apresentar ausência de onda Q baixa amplitude de onda S mas nunca em momento nenhum vocês vão ver ausência de onda R a onda R tá sempre presente tá? aves por exemplo a gente não lê nem a Q nem a S por que que não lê? porque a área cardíaca é menor então esse sobe e desce sobe e desce do impulso é muito rápido tá? então não tem presença dessas duas ondas só que sempre a onda R vai estar presente porque a onda R ela caracteriza a despolarização ali da maior área ventricular tá? então em alguns elétrons vocês podem ver que não tem onda Q pode não ter ali tão presente a onda S mas a onda R tá sempre presente depois que o coração despolarizou o ventrículo ele tem que dar um tempo o átrio inclusive também mas o ventrículo ele tem que ter um tempo de reorganização que é quando o que que eu fiz não sei o que eu fiz dei um zoom como que eu tiro o zoom aperta essa que dá tudo certo a gente tem um período então de eu odeio esse roxo mas tudo bem vamos a gente ele tem um período então de reorganização ele tem que voltar pro seu repouso normal tá? a reorganização do ventrículo ela gera uma certa movimentação de cargas elétricas então ele começa a colocar todo mundo no seu devido lugar como a gente tá falando de uma área cardíaca que é muito grande né? muito intensa isso no elétron nos dá uma onda de leitura no gráfico que é a onda T que é essa última onda aqui positiva tá? então a onda T num eletrocardiograma ela corresponde a repolarização ventricular é a hora que o coração se reorganiza a onda T Paula mas por que que eu não consigo ver a onda de repolarização ventricular atrial? a repolarização atrial ela teria acontecido exatamente aqui ó como em área o ventrículo é muito maior a onda dele no gráfico ganha espaço onde eu parei onde ele me cortou foi o tapão da onda T né? então por que que a gente não vê a onda de repolarização atrial? primeiro que o átrio ele é muito pequeno em área ele perde pro ventrículo e a onda de repolarização atrial estaria logo depois da despolarização então ela fica escondida no complexo tá? a gente não consegue ver ela não é uma onda de leitura comum pra gente na clínica tá? então um eletro normal o que é que a gente vê? o coração ele não para em nenhum momento então a gente vai ver presença de onda T Q R S T aí um período de pausa que é um período de diástole na sequência vem um novo trabalho onda P Q R S T pausa de novo P Q R S T P Q R S T então se eu mostrar um eletro pra vocês e pedir assim faz pra mim um tracejado de qual é a área de sístole do coração tanto atrial quanto ventricular a onda P é uma área que tá correspondendo à sístole eu consigo ver que o coração tá contraindo? não o que a gente consegue caracterizar com a onda P é despolarização atrial só que no momento que o átrio despolariza o coração está contraindo entende-se que o coração está contraindo quando que finaliza a contração do coração? no final da onda S então aqui então aqui é uma área do elétron que caracteriza despolarização ou seja eu entendo que se houve despolarização da célula especializada na sequência houve contração do coração atrial ventricular qual que é o momento que o coração ele está em pausa ele está se reorganizando da onda T até o início da próxima onda P então esse aqui é o período desde a onda T até um período de pausa onde não tem troca elétrica não tem mudança elétrica nenhuma as células estão totalmente em repouso tá então esse é um período de repolarização ou seja se a gente fosse fazer uma leitura mecânica do coração a gente entende que o período de repolarização é um período de diástole olha porque que eu falei que o período de diástole é importante ele é mais comprido até que o período de cítole né até no elétron a gente consegue ver isso tá existem momentos em que o coração vai trabalhar mais vezes e diminuir o período diástole e tem momentos em que a gente vai aumentar o período diástole diminuir o período sistólico então vou dar um exemplo aqui vocês estão lá fazendo atividade física qualquer animal né tá fazendo atividade física em atividade física a gente sabe que a gente ativa o nosso sistema nervoso autônomo simpático o que é que o sistema nervoso autônomo simpático faz com relação ao funcionamento do coração ele aumenta a atividade do sistema de condução fazendo o que aumentando a frequência cardíaca como que então esse elétron vai se apresentar pra mim um aumento dessa atividade sistólica então a gente vai ver assim ó onda P QRST período de pausa menor P QRST P QRST P QRST quiser acelerar mais ainda P QRST P QRST P QRST olha olha quantos eventos eu tive dentro de um elétron né então isso é aumento da atividade só que normal porque eu tô vendo onda P complexo QRS e onda T onda P complexo QRS e onda T tá um outro exemplo em que esse perfil ele muda quando a gente está dormindo né então em sono profundo quem já fez é router sabe né que tem um período ali que você tá dormindo que a nossa frequência cardíaca ela diminui por que que ela diminui porque no sono o sistema nervoso autônomo simpático está desativado e quem está trabalhando é o sistema nervoso autônomo parasimpático o que é que o sistema nervoso autônomo parasimpático faz com a frequência cardíaca ela diminui a atividade do coração então a gente observa que na hora do sono o período de diástole ele aumenta então tem uma pausa maior P QRS T normal isso acontece normal a diferença vai ser entre um complexo outro P QRS T uma pausa maior P QRS T e uma pausa maior tá então durante o dia nós temos períodos de aumento de condução e períodos de diminuição da condução elétrica beleza deu pulou hoje acho que deu pulou hoje né aí eu vou pedir pra vocês uma gentileza para a próxima aula na próxima aula a gente vai falar a gente vai lá no fundo lá no fundo viaja comigo a gente vai lá nível celular tá a gente vai entender como que é o funcionamento dessas células de duas células aí no coração a gente tem que pensar em duas tanto células especializadas quanto células contráteis tá é pra que a gente entenda o funcionamento eu quero que vocês peguem o conteúdo de fisiologia geral e dão uma relembrada em alguns conceitos de potencial de repouso vou escrever os conceitos aqui então potencial de repouso potencial de ação despolarização repolarização e hiperpolarização são só conceitos gerais tá aí agora a gente vai aplicar as células cardíacas né a entender como é que é o funcionamento quando vocês estiveram lá na geral foi conceito tá eu não postei ainda eu posto sim pode deixar tá aqui ó Aloysio aqui ó tá como aula 2 e 3 é que eu deixo tudo junto ah vocês querem os desenhados eu posto os desenhados eu posto como figura tá e ponho ele como como uma figura em JPEG tá bom então eu quero que vocês dêem uma relembrada tá aqui no canvas mas eu tinha colocado acho que não tinha isso também mas eu ponho lá tá bom tá aqui ó como aula aula 2 e 3 2 e 3 e 4 né a gente ainda vai usar a quarta aula mas eu ponho lá no TIS também tá bom eu coloco lá pode deixar já terminando aqui eu já ponho beleza então pra próxima aula relembrar um pouquinho aí alguns conceitos eu inicio a aula fazendo um geral mas eu vou entender que vocês sentaram pra dar uma estudada tá em alguns conceitos de potencial de ação beleza pessoal uma boa noite nas próximas aulas a gente vai pro TINS tá foi só hoje mesmo porque eu precisava dos vídeos eu vou aprender como é que usa os vídeos no TINS é que hoje eu fui tentar de manhã eu gastei 20 minutos da aula por causa de que ele não lia aí eu falei ah quer saber pessoal da noite eu já vou entrar direto no canvas pra gente não gastar tempo tá bom se cuidem até mais você não 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 nem não 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 E aí E aí